Para você que nos acompanha agora, vamos falar sobre saúde. Saúde é sempre muito importante, né? Vamos falar sobre vacinas. O calendário está definido para esse ano de 2023. E para quem não sabe, o calendário de vacinação do Brasil é um dos mais amplos calendários do mundo. O Celso Kinder tem aí a atualização das informações e já já nós vamos passar o calendário completo para você. Tem também, né, focado na vacinação contra a Covid. Mas tem outras vacinas, né, Kinder? Sim, Samuel Sintra, tem sim. A gente tem as informações aqui no JR23 e vamos a elas. Esse calendário é muito importante para que o papai e a mamãe possam manter em dia aí a vacinação do seu filho e da sua filha para manter a saúde das crianças em dia. E aqui no JR23 a gente traz para você, são mais de 20 vacinas disponibilizadas nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com recomendações e orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e também a população indígena. Bom, vacinar é um ato de amor. A gente ressalta que é uma forma de impedir que doenças já erradicadas no Brasil voltem a assombrar as nossas crianças. A saúde é uma responsabilidade de todos, para tanto é preciso realmente o empenho de pais e responsáveis para com seus filhos e filhas e as demais pessoas com, claro, a sua própria saúde, né, Samuel Sintra? Pois é, exatamente. Aliás, nós temos a reportagem completa e você vai acompanhar aqui no JR23. Vamos ver. As doses contra a Covid-19 já foram incluídas na caderneta anual que oferece proteção de mais de 20 doenças, entre elas o sarampo, a cachumba e a rubéola. Nos últimos anos, houve queda na cobertura vacinal do país e uma das prioridades do Ministério da Saúde é reconquistar a confiança da população para evitar novas epidemias e a volta das doenças erradicadas, como a poliomielite. O cronograma das campanhas foi fechado com o apoio de estados e municípios. A primeira ação será no dia 27 de fevereiro, com a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, com prioridade para casos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. São os idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Já no mês de abril, está prevista a campanha contra o vírus influenza, que este ano será intensificada. A vacina da gripe sempre acontece antes da chegada do inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias. Nessa etapa, também vai ocorrer a multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas. A maioria das vacinas são aplicadas nos postos de saúde o ano todo, mesmo fora das campanhas nacionais. A qualquer Plata wasteroteLED ainda não astroniça. A maioria das vacinas não morrendo nos어�iche até o próximo ano todo, mesmo antes. Obrigado.